Mega oferta de final de semana pra você colecionar. Um kit maravilhoso que acabou de chegar aqui no nosso Orquidário e tá lindo demais, gente, com catleias muito, muito bonitas. Eu sou a Larissa e esse é o Orquidário Campo das Orquídeas. Vem comigo! Bom, gente, esse kit novo, ele é um kit que vai três catleias jovens, tá? Desses especiais da Black Friday, Black November, de várias promoções que a gente tem por aqui. Então ele vai três catleias jovens, uma de cada uma dessas cores, mais uma muda de brinde por apenas R$110,00 com envio pra todo o Brasil. A primeira cor que vai pra vocês é essa vermelha linda, maravilhosa, nesse kit especial. E esse é o vegetal do lote, né? Super bonito, que tá super bem formado pra vocês. A gente envia pra todo o Brasil e pra você saber o cálculo do frete, né? No final de semana, pra comprar o especial do final de semana, é direto lá no nosso site, tá bom? www.campodasorquídeas.com.br O kit vai tá lá na página inicial, é só selecionar ele e garantir que a gente envia para todo o Brasil. Aí você faz o cálculo do frete, a gente tem quatro opções de transportadora. Escolhe a sua favorita, pode pagar por boleto, pix ou parcelar no cartão de crédito. A segunda cor maravilhosa que a gente tem é essa cor nova, super bonita. Vegetal jovem, olha que lindo. Olha o broto novo vindo aqui, que lindo, gente. Ela, se você quiser comprar a parte, R$39,00, mas no kit fica mais barato, tem esse desconto especial. Muito legal e ainda ganha um brinde. E a terceira cor é essa toda desenhada, maravilhosa, gente. Aqui tem florida, duas matrizes, né? Essa aqui deu essas flores. Essa aqui, gente, deu esse cacho de flor e mais flor aqui do outro lado. Então é uma planta que vai crescendo e vai florindo muito. Olha que lindo aqui, que maravilhoso. Que tal os brotos, ó? Olha isso, gente, esse broto novo. As catléias jovens já dão flor todos os anos, uma mais bonita que a outra. Então vamos ter pra vocês também. Esse kit, às 3 por 110, você ganha uma muda de presente. Olha que linda, uma mudinha, brotando aqui super forte pra vocês. Então corre lá no nosso site agora mesmo e aproveite a oferta deste final de semana.